Nossos portugueses voltaram a jogar bola Tamo junto! Amanhã tem Champions League Amanhã eu farei um react sem clubismo Do jogo do Liverpool Derrota do Liverpool amanhã, se Deus quiser Então vamos lá, rapaziada Manchester United 2 Brighton 0 Até fiz uma intro aí Um pouco diferente, né? Um bagulho meio feliz, né? Porque é difícil o Manchester vencer jogo, né? Até quando ganha uma partida A gente fica meio retardado, né? Fica meio idiota com essa introdução aí Rapaziada, o Manchester foi a Cupcom De Gea, Dalot, Lindelof, Maguire e o Luke Shaw McTominie, Fred, Bruno Elangá O Glorioso Sancho E o Papai na frente, o Papai Cris O Varane estava com o nome na lista Dos 11 titulares E assim, não teve nada Explicando ele não ter jogado Por isso o Lindelof jogou no seu lugar Pogba, banco de reserva Rashford, banco de reserva O Rashford não tá jogando nada Inclusive entrou no segundo tempo Só fez decisão errada Só tomou decisão errada E o Pogba Muito provavelmente por questões físicas Um jogador que ficou muito tempo parado Teve uma boa sequência aí Acho que é por mais Pra poupar o atleta Porque semana que vem Tem Manchester United E Atlético de Madrid Rapaziada Vamos lá rapidamente Primeiro tempo todo do Brighton O Manchester United é meio estranho, né? Normalmente o time joga bem Primeiro tempo, joga mal Segundo tempo Dessa vez jogou mal Primeiro tempo, jogou bem Segundo tempo É... Aos 4 minutos de jogo Uma ótima chance pro Brighton De Gea Faz ótima defesa Aos 6 minutos Uma resposta rápida Do Manchester United De passe de calcanhar De Cristiano Ronaldo Sancho sai na cara do goleiro E chuta Para o goleirão Sancho pegar O nome da partida É esse goleiro Do Brighton, hein? Pegou demais Esse cara aí, véi Pegou demais Sinal que o Manchester Foi bem na partida, né? 38 minutos Linda cabeçada de Modder Um milagre do De Gea Milagre na gaveta Uma baita, uma testada De Gea na gaveta Monstro sagrado É um monstro esse De Gea, rapaz Aos 39 minutos Mais uma chance pro Brighton Bissuma Perdeu o gol Feito, rapaz E aí surgiram As vaias da torcida Para o time do Manchester United Que mais uma vez Estava fazendo uma partida Horrorosa E o Pirinão Já ia descer a mamona Aqui de novo Enfim Mas as coisas Começaram a clarear Assim que começou A segunda etapa 50 minutos de jogo Cristiano Ronaldo Faz um belíssimo gol Uma jogada de Uma saída de jogo Errada do Brighton A bola cai no pé do papai Papai dribla pro meio E solta o pau Solta o canudo Papai Solta o canudo Cristiano Ronaldo Com raiva Cristiano Ronaldo Comemorou com raiva Foi pra galera É isso aí mesmo papai Tem que ter raiva Porque tá chegando O Champions League Tem que tá com tesão Papai tem que tá com tesão Pra ir lá Meter o pau nos caras Vamos lá Não perde o raciocínio não Garotinho 53 minutos Teve um lance crucial Onde o zagueiro do Brighton Marcou bobeira Agarrou o Elangá Que tinha tomado a bola E aí foi expulso O Brighton A partir daí Com 10 em campo E aí o bagulho Desandou pra equipe de azul Onde o Manchester United Só não fez o segundo gol Tão cedo Por conta do goleirão Como eu disse O Sanches pegou demais 65 minutos Bolão do Bruno Fernandes Uma excelente cabeçada De Cristiano Ronaldo Uma defesaça Do Sanches 70 minutos Cristiano Ronaldo O goleiro do O próprio Sanches Sai jogando errado Cristiano Ronaldo Para a bola rola Para Bruno Fernandes Na marca do pênalti Ele chuta O goleirão Sanches Salva Não é gol É gol perdido Aí é gol perdido Bruno 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 Essa era pra ter guardado 72 minutos Alteração Sai Fred Entra Pogba Que joga de terno Joga demais 74 minutos Cristiano Ronaldo Sobe sozinho Cabeceia a direita Do goleirão Do Brighton Aos 77 minutos Um lance Despretensioso Cruzamento na área Do Manchester United Bola certa O travessão O cara foi cruzar Encobriu O DG Acertou o travessão Pra você ver que a sorte Estava do nosso lado Dessa vez bateu e saiu Aos 80 minutos Ele coloca o Teles E o Rashford Que repito Não jogou nada Errou tudo o que tentou Rashford Não sei o que tá acontecendo Tá no manhá Quem pai Você tá no manhá Quem velho Você tá de sacanagem Aos 80 minutos Um chutaço De Bruno Fernandes Sanches Pega de novo E aos 96 Último lance De jogo O glorioso McAllister Acho que é o McAllister O jogador do Brighton Que acabou dormindo Com a bola O Pogba recuperou Armou o contra-ataque rápido E o Bruno Fernandes Fingiu que ia tocar Para o Cristiano O goleirão caiu Ele jogou Para o fundo Do barbante Manchester United 2x0 Rapaziada Um primeiro tempo Total domínio do Brighton Logo aos 30 minutos A rapaziada Torceira do Manchester Já ouvia Algumas vaias Porque realmente O time do Manchester Fez um primeiro tempo Horroroso Primeiro tempo horroroso De Gea fez duas Excelentes defesas Brighton merecia Sair com um resultado Positivo na primeira etapa Logo na segunda etapa O Manchester United Faz um gol Com 5 minutos de jogo Uma saída de bola Errada do Brighton O McTominion Se não me engano Recupera a bola A bola sobra para o Cristiano Corta por meio E faz o gol E ali dá uma tranquilidade Logo na sequência O Brighton Perde um jogador expulso E aí o Manchester United A frente do marcador 1x0 Com um jogador a mais Aí Não vou falar que era impossível Porque o Manchester United Consegue algumas Algumas Né Enfim É umas coisas Que só acontecem com nós Mas Mas dessa vez Não aconteceu Uma vitória Importantíssima Até porque Conseguimos 3 pontos Ficamos em quarto Não tomamos gols E agora Domingo Enfrentaremos O Leeds United E na terça-feira Pegaremos O Atlético De Madrid Pela Champions League E aí que o bagulho Fica louco Título Não dá mais Da Premier League É impossível Claro Todo mundo sabe disso Então o que a gente tem que focar Nessa vaga Então ficar entre os Quatro Entre os quatro primeiros colocados Que é importantíssimo E por que não sonhar Com a Champions League Eu particularmente Eu sou torcedor Lógico Vou torcer para o time Vou fazer o meu papel Aqui Mas é muito difícil Rapaziada É muito difícil Porque o elenco Do Manchester United É um bom elenco Mas não consegue jogar Todo mundo sabe Galera que acompanha o canal Que assiste As partidas do Manchester Vê que o time Não consegue Até hoje mesmo O time não foi legal No primeiro tempo Só conseguiu no segundo tempo Por causa Maior parte do tempo Sem hipocrisia No irmão Jogou com um jogador a mais Então conseguiu Criar boas chances E é quanto um Brighton Que com todo o respeito É muito inferior Ao Manchester United Mas a temporada do Manchester Não é legal Nem com o Solskjaer Nem com o Hangny Houve uma pequena melhora Mas ainda é longe Do que a gente espera Então por isso É difícil A gente sonhar Com a Champions League É difícil Mas o Manchester Tem camisa É mata-mata De repente Pega um dia Onde o Bruno Está iluminado Como hoje Bruno Fernandes Jogou muita bola hoje Cristiano Ronaldo Jogou muita bola hoje E só os jogadores Primeiro escalão Da Europa Os caras podem resolver Pogba voltando Agora 100% Monstro Olha o elenco Que nós temos Porque o DG É pegando muito Podemos sim Sonhar com uma Champions League É difícil É muito difícil Mas elenco nós temos De repente o time Comé dá um lampejo O negócio começa a fluir Por que não? Por que não? Podemos sonhar sim Com um tetra campeonato Da Champions Com certeza Rapaziada Pós-jogo rapidinho Hoje não descia a mamona Manchester foi bem Três pontos importantes Principalmente na segunda etapa Onde jogamos muita bola E fico animado Pogba voltando Jogando demais Bruno Fernandes e Cristiano Os nomes da partida Hoje jogaram muita bola Que são jogadores importantíssimos Pra nós Pra gente sonhar Com esse tetra campeonato Por que não? Podemos sim sonhar Galera Deixa o dedo no like Se inscreve Caso não seja inscrito Forte abraço do Perinão Tamo junto É nóis Eu tava esquecendo Camisa é nova Tava esquecendo Fiquei Camisa é nova Isso aqui é do Beck 1996 Tamo junto rapaziada Agora sim forte abraço É nóis Falou